Música Muito obrigado Boa noite, Guilherme Russo Eu vou ser bem objetivo Porque a gente precisa mesmo É ouvir o que o presidente Lula tem que dizer pra todos nós Nós estamos muito honrados, presidente Lula De receber aqui o Guilherme Russo É a segunda vez que eu venho aqui É o único presidente desse país Que veio aqui em meu frio hoje Já pela segunda vez Então é uma honra muito grande Receber o senhor Ajange Muito obrigado Eduardo Paes A gente é ciliano, o grupo As nossas deputadas e deputados Que estão aqui acompanhando esse evento tão importante Esse evento que vai levar Que vai ajudar a levar A vitória do presidente Lula Agora no segundo turno A nossa presidente nacional O PT Que está aqui visitando a cidade de Alcântara